E como bloquear os emojis especiais nas partidas? Nós temos aqui coração, suquinho, rasteira, banana, espessoco, banana de novo, rasteira de novo. Bom, é isso aí. Você tem a opção de desabilitar tudo aqui, permitir tudo. Como que eu chego aqui? Na opção grupo, jogo personalizado, aqui na opção tem emojis especiais. Você pode desabilitar tudo, habilitar tudo, ou você pode selecionar aquele que você deseja desabilitar naquela partida específica. Desabilita esse, desabilita esse, o Karate aqui, o Tetris aqui, o da bola. Sai desabilitando todos, desabilitando todos, desabilita tudo de uma vez, permite tudo. Aí você seleciona, aqui eu vou te mostrar, você desabilita tudo, habilita tudo. Beleza? Aí, aqui você mostra quantas partidas você quer, quantos jogadores você quer na partida. Obviamente, aqui com dois jogadores, três jogadores, com dois jogadores, você só pode ter uma partida, não pode ter mais. Porque, obviamente, ganhou a primeira e não consegue jogar a próxima, né? Não tem mais disputa. Voltando aqui, você vem aqui, jogo personalizado, ou você desabilita tudo, ou você clica aqui e seleciona o que você quer. Aqui são todos, a maleta aqui, né? Todos os emojis que você consegue adquirir hoje, de alguma forma, dentro do jogo do Stumble. Isso aí, galera. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí, para não perder conteúdo. A gente pega lives, vídeos longos, vídeos curtos, enfim, postagem. Fui! Fui!